Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As luzes tão piscando, jukebox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, jukebox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete Traz uma gelada aí, parceiro, que hoje é só farra, pingue e foguete Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As luzes tão piscando, jukebox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, jukebox tocando Com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, jukebox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, jukebox tocando Com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete